Olá galera, aqui quem vos fala é o Jorge, o Pirambo Pensante e eu estou aqui com a honra de fazer entrevista com a nossa querida vereadora aqui do bairro, a única, se eu não me engano, a Estrela e dá um alô aí pra galera Estrela, fala um pouco aí Olá pessoal, boa tarde, quero também dar uma boa tarde para o nosso amigo aqui que também é uma honra para mim ter que estar conversando aqui com ele um diálogo bem aberto, a falar um pouco da minha vida, né como a gente está aqui conversando, um bate-papo bem real e assim, uma boa tarde a todos vocês Bom, primeiramente o nome da Estrela, né? Não, é verdade, até quando eu fui eleita o pessoal tiveram certa dificuldade de saber quem era Estrela porque eu não encontrava, né, não encontrava o meu nome Na urna era Estrela Barros mas quando eu fui eleita o pessoal teve essa dificuldade de encontrar quem era Estrela Barros, né porque meu nome mesmo é Raimunda Claudenira da Rocha Barros e Estrela vem no meu nascimento eu nasci de 7 meses, né eu vinha no pau de arara com a minha mãe no vento da barriga da minha mãe a programação do parque seria para outubro e eu nasci no mês de agosto, muito apressada a Estrela igual, também o nome é Jorge eu não vou dizer o nome é eu guardar mas depois a gente vai acabar a entrevista mas a questão que tem toda a entrevista é porque a gente já tinha combinado isso há dois anos atrás infelizmente a pandemia mandei pra fazer a entrevista no início do seu mandato primeiramente eu parabenizo porque acredito eu eu não conheço nem outra vereadora da Zona Oeste de Português antes voltado pro bairro do Grande Pirambu que é o nosso foco que tem a ser deleita toda a galera que participou lutou muito e tal mas você foi a única que realmente conseguiu entrar e hoje tem um assento na Câmara do Vereador que representa, querendo ou não pra aqueles que lhe votaram ou aqueles que não votaram em você mas você é uma representante do Bairro de Pirambu hoje mora no Pirambu faz tempo que você mora no Pirambu morou na Tembege agora tá morando aqui na Pasté e sempre por aqui eu realmente estou aqui com você na casa muito humilde uma mulher muito povão literalmente povão e o que eu quero saber é como que isso começou? você não foi a estrela lá que saiu do pau de aral veio parar na política e hoje tem um assento na Câmara do Vereador então Jorge, a minha vida na questão política realmente como eu estou falando eu tenho quase 9 anos de idade eu sou mãe de 3 filhas eu sou casada com o Roberto Barros e assim eu sempre gostei de trabalhar com o social isso eu faço de coração essa política veio consequência de um trabalho que a gente está ganhando esse termo eu acho que desde eu criança eu sempre posso te ajudar cada um de nós acredito que vemos com a missão a esse mundo e eu acredito que essa missão não é de nós mesmos a gente só precisa desenvolver então eu estudei sempre na escola pública eu estudei no Moema Tavra eu estudei no Hélio Campos eu estudei no Moema Tavra eu não estou ajudando no Mar eu só não estudei no Mar porque na época eu estava em Constituição e aí eu não estudei no Mar mas meus irmãos dois irmãos estudaram no Mar terminaram lá e eu terminei outra escola que era Dragão do Mar que eu estava um pouco atrasada na época eu me casei muito jovem eu moro em São Paulo algum tempo depois eu retomei para o meu Ceará para o meu Fortaleza e assim eu tenho orgulho quando eu falo do meu pirambuco agora você é formada em serviço social e você também trabalhou que eu vi aqui no Traje na época que eu logo terminei a minha faculdade eu fui fazer uns estágios como eu vi a necessidade eu queria entender mais porque quando eu escolhi o serviço social é porque era tal eu já me sentia já com um assistente social nato porque muitas vezes você escolhe uma faculdade uma profissão há muitas vezes por poder econômico eu já gosto de fazer social então eu vi que eu me identificava muito mais ainda com a faculdade não que isso fosse levar a nada mas eu entendi que eu ia ter mais compreensão mais entendimento do que era o serviço social dentro da porque da formalidade porque na real eu já fazia isso então eu já estagiei uma época no Traje e eu fiquei sendo voluntária porque eu gostava queria conhecer a realidade do meu povo não só aqui no Rio Grande do Pirambu mas onde eu tinha que estar estagiando e isso só mas antes de chegar no Traje você foi engenheira? bom, eu sempre trabalhei na área do comércio eu já fui a minha primeira profissão operadora de caixa tomadora de vendas gerenciamento de lojas e aí foi eu sempre trabalhei na área comercial eu não tinha experiência em nada de vida assim, questão de trabalho escuro dentro do time e você tem uma simplicidade você fala muito bem isso tudo foi em venda aprendeu com a venda aprendeu com a vida dando com as pessoas conversando então qual é o que aconteceu para você ir da área de trabalhar com vendas para a área social até chegar na política esse processo que você teve qual foi o motivo o que lhe motivou que não olha, eu estou aqui eu gosto de ajudar as pessoas mas vou tentar entrar na política como foi que aconteceu essa mudança então Jorge essa questão política quando você fala realmente ela não estava muito assim nunca pensei em candidatar a nada mas eu sempre gostei de ajudar sempre, né como eu disse sempre trabalhei na área do comércio mas eu sempre tinha aquele lado humano de ver as pessoas dentro do meu bairro eu também nasci em um lar muito carente de pessoas humildes como eu falei anterior para você aqui em off eu fui criada pela minha mãe que era meu pai e minha mãe fez papel de pai e mãe e dentro da minha casa a gente via eu nasci dentro de um lar de abençoar as pessoas de ajudar então eu cresci dessa forma então o que me levou mais ainda a entrar na questão política foi a questão de criar projeto de casa de recuperação com a dependência química eu sempre tive assim um amor eu não tenho um amor muito grande com a dependência química até porque eu acredito muito na recuperação do ser humano eu acredito que uma pessoa precisa de uma ajuda de você acreditar porque eu entendo e também a ciência hoje ela entende que uma pessoa com a dependência química ela também faz parte de uma saúde e a gente precisa ajudar precisa acreditar é difícil mas não é impossível o bom de estar falando isso é que agora no Pirambu aqui no posto TSU tem o tratamento o Alcidroga o Capes Alcidroga eu já estagiei eu já estagiei no Capes lá da Barra o Alcidroga na Barra muito interessante o dilema e o que as pessoas não sabem o quanto é depreciativo no sentido de você ser escravo de um vício e que se não tiver ajuda literalmente não sai é isso mesmo isso vai dentro de cigarro vai dentro de drogas mais liberadas até drogas no lista com crack cocaína mas voltando quando você começou a ajudar as pessoas voltadas dependentes químicas e qual foi o ano e o porquê quem te motivou qual foi a influência que você teve para entrar na política então no ano de 2010 meu marido em 2008 2007 ele foi trabalhar fora do país ele foi trabalhar na África especialmente de Moçambique e quando ele viajou para a África que na época ele recebeu um bom salário eu comecei a ajudar algumas famílias que tinham filhos ou maridos enfim algum familiar algum amigo que precisava de uma ajuda para pagar um tratamento dentro de uma clínica ou dentro de um de um algo que fosse ajudar a casa de recuperação porque hoje tem clínica tem casa de recuperação tem muitas coisas que tem sido voltada para ajudar nesse sentido e aí quando eu comecei tinha também na minha família tinha dependentes químicos e eu também sofria e eu comecei a levantar uma muito grande por essas ilhas e quando meu esposo retornou da África eu disse para ele que eu queria que a gente abrisse uma casa de recuperação para dependentes químicos a qual os familiares não precisassem pagar e ele disse Estrela não tem como a gente montar uma casa dessa porque eu lhe conheço e sei que se esse sonho seu desmoronar você vai desmoronar junto com isso aí então eu não quero ver você sofrendo você só vai conseguir esse meio por mês se você entrar dentro da política porque portas vão se abrir e eu não tinha esse pensamento de entrar dentro da política contava as influências poder incentivar até a própria prefeitura abrir algo na comunidade e quando foi? Primeira campanha? Então aí 2012 2011 a gente abriu uma associação a qual o Dabin não tinha muita experiência mas a gente alugou um ponta na Avenida Leste Oeste a gente alugou lá e fez toda aquela colocando o pessoal que tinha que ser tinha que colocar para poder abrir a associação fizemos tudo direitinho e a gente começou a fazer trabalhos sociais a qual eu já entendi que eu queria uma ONG para poder depois fazer uma OSCIP a qual eu poderia abrir a casa de educação o pessoal sempre foi esse então meu marido pegou e disse estrelá através de uma café você vai conseguir ajudar mais o povo como você tem vontade como você tem um desejo então ele colocou na cabeça para mim sair candidato a vereadora e eu dizia para ele de manhã ele ficava na minha cabeça ele dizia não, não dá ele vai ser melhor para a gente e para o seu povo porque ele sempre dizia como ele sabia que o que me pegava era o povo ele jogava o povo entendi é isso que o Bolsonaro que é motivando isso a minha maior motivação foi ele até as vezes eu brinco e digo assim essa cadeira muito mais te pertence do que a mim porque eu gosto de meditar do lado do meu povo mas qual foi a sensação de ter perdido a primeira vez foi 2012 foi a minha primeira campanha como eu te falei e assim foi difícil porque você acha algumas pessoas é todo um especificativo você acha que as pessoas que você conversa muitas vezes você vai levar não às vezes o próprio familiar que não acredita eu acho que quem mais não acredita é o seu familiar porque não é porque eles são ruins mas é porque ele tem aquela imagem da estrela do Jorge aquele que é um menino velho e uma menina velha não sabe que é imudida e tal e que não tem dinheiro e que não tem dinheiro aí acaba desmotivando e realmente naquela época lá em 2012 não existia as redes sociais não era como é hoje hoje você vai para a rede social você vê todo um trabalho você acompanha naquela época Jorge não tinha então era tudo mais difícil começou o Facebook mas naquela época o Facebook era um Orkut na época poucas pessoas acessavam nem todo mundo todo mundo tem um celular todo mundo pode ter um notebook tem mais acesso a ter mais esclarecimentos hoje o que eu indico hoje que você tem um sonho eu sempre digo para as pessoas você pode tentar você faz o seu trabalho claro cada um levanta a sua bandeira eu não vou dizer para você que é fácil não é e quando você é eleito é eleito é mais difícil ainda mas você não pode desistir aí foi em 2012 e depois? aí em 2014 Jorge eu fui ajudar dois deputados a qual também a gente precisava fazer mulheres para o partido e também eu não queria sair candidato a deputada porque eu vi as minhas dificuldades e aí eu peguei a campanha em 2012 em 2014 eu fui ajudar dois deputados aí em 2016 foi outra campanha a qual também eu saí candidato a deputada para a segunda vez mais experiência assim sempre não vou mentir para você sempre assim com muita preocupação porque você faz todo assim você faz todo assim agora vai dar certo até então eu queria desistir porque eu não queria política eu queria ajudar mas eu não queria política você percebeu assim como todo mundo tem no imaginário popular de que ah eu não gosto de política política é uma merda eu não gosto de política é chato tem que ter tudo ladrão mas você percebeu que tudo que acontece na sua vida todas as mudanças sejam positivas ou negativas é por meio de canetada de político por meio de debate político e etc e se você não entrasse você não conseguiria realizar que ia ajudar as pessoas estar sempre na comunidade tentar melhorar as coisas e você percebeu não eu tenho que entrar em definição eu não gosto ou não eu tenho que participar disso pronto essas suas palavras foram muito sábias realmente era esse meu pensamento e eu entendi uma coisa eu vou ser a diferença agora claro você não consegue agradar a todos você vai fazer um trabalho você vai desempenhar vai dar continuidade mas você vai ter sempre assim pessoas que não concordam com os seus pensamentos ou com o seu trabalho você vai ter que ter isso porque a política é isso são pensamentos diferentes mas você faz eu tinha convicção de que eu entrando eu poderia fazer muito mais é tanto que nas minhas campanhas eu nunca prometi algo a mais pro meu povo eu disse sempre vou dar continuidade de trabalho que eu já faço antes de ser eleita eu não sendo eleita eu não já faço desempenho de trabalho agora uma coisa que eu ouvia muito da comunidade quando ela ganhar ela vai embora quando ela ganhar a gente não vê mais ela ela vai começar a cometer isso e eu tinha no meu coração e tenho eu não tenho necessidade eu não tenho desejo jamais de sair do meu bairro é minhas raízes é o povo que eu amo e eu não me vejo em outro lugar não me vejo eu lembro que meu marido fala assim o povo vai te expulsar eu digo não vai o povo eu dizia isso pra ele ele dizia assim estrela eu digo o Robertinho eu não me vejo às vezes eu vou passar o dia na casa do familiar meu e outro bairro eu não vejo ele de vir embora porque eu amo meu pirambo quando eu digo isso eu falo isso de coração das minhas raízes quando eu falo isso pra você Jorge eu falo de verdade eu falo de coração que eu amo o povo agora me diz uma coisa qual é a sensação de diversos porque assim querendo ou não a discordância a briga política a difamação tudo que acontece em uma campanha política acontece muito pior há três vezes pior em campanha municipal porque são 43 vagas no caso de Fortaleza e principalmente se você é mulher os homens não pegam pesado querendo ou não a sociedade é machista principalmente na política são poucas mulheres que são vereadoras em Fortaleza e os homens a campanha toda de difamação de briga de gente que vem de outro bairro lideranças que são de outro que acaba ajudando outros vereadores que não são daquilo bairro acaba aquela disputa aquela briga intriga entre o familiar e etc então qual é a sensação de tudo isso que você enfrentou e ser a única do Pirambu do grande Pirambu que foi eleita assim né Jorge quando você me faz essa pergunta vem assim a minha mente assim realmente a tamanha foi a afronta as decepções e o primeiro mandato e o primeiro mandato eu já já venho de duas campanhas mas a gente vai crescendo quando você vai fazendo um bom trabalho o seu nome vai crescendo não só dentro do seu bairro mas como em todas as coisas quando você representa o povo você representa a Fortaleza mas cada um tem o seu bairro que você representa então o meu grande Pirambu a gente vê que a gente eu escuto muito falar que nosso Pirambu é um bairro prostituto e quando você fala mas como assim prostituto em questão de muitos vereadores em época de campanha política eles viram aqui e tem suas lideranças enfim e por ser mulher você está com um assunto muito importante hoje na Câmara dos Vereadores nós temos somente nove mulheres a bancada né tem crescido bastante as mulheres realmente elas tem ocupado mais espaço elas tem conquistado espaços e existem dados que mostram que a mulher na administração pública melhora muito tem a sensibilidade que o homem não tem né pronto essa situação que você está me dizendo eu vejo porque eu com ser mulher eu vejo que eu tenho uma sensibilidade maior pela comunidade pelo povo eu sinto dessa forma não que eu esteja aqui mas nós fazemos homens eles também tem suas qualidades são também pessoas potenciais mas eu digo que uma mulher uma mulher não faz papel de várias pessoas ela faz papel que o homem não consegue fazer bem puramente falando e humanamente falando o homem ele não consegue fazer o que a mulher faz não é escutem bem eu não estou aqui mas nós fazendo o homem mas sonha a mulher gerar um filho por nove meses levar no seu ventre e dar a luz toda a dor do parto toda a dor do processo né então assim Jorge eu realmente passei por muitas situações a qual se você não estiver ali firmada em Deus primeiramente no Senhor porque sem Ele você não consegue nada e ter assim não eu vou conseguir eu vou fazer isso e você não desistir para dar certo agora vamos falar agora seu mandato foi eleita com 4.928 votos tem que bater a foto assim guardar botar no retrato né primeira vez foi eleita e agora esses dois anos de mandato como foi qual a experiência qual é a realidade da política como é você estar lá representando um povo somente um povo humilde você olhar se você perceber pega a Câmara dos Vereadores veja quem foi eleito você pega os vereadores a maioria que eles não são de classe média alta são pessoas médicas são advogadas são empresários não sei o que e você não você é uma mulher que tiram bo uma mulher que foi uma vendedora que no máximo teve a formação social e trabalhou em cima daquele até hoje trabalha com isso então como é que você está lá em conseguir entre os tubarões e representar a classe mais humilde e ter o primeiro mandato você não sente uma pressão que cara eu consegui chegar aqui eu tenho que fazer alguma coisa você tem que mudar essa coisa tem que trazer muito mais para o meu povo ajudar muito mais protocolar projetos de benefício do povo e aproveitando e faça um resumo do seu mandato que você já fez também nesses dois anos então Jorge esses dois anos foram muito difíceis para quando a gente ouve ou escuta de pessoas mais experientes já passaram por várias políticas por vários mandatos eles veem hoje o quanto foi difícil por conta dessa pandemia acho que o mundo não esperava uma pandemia como essa e nós a gente já vem sofrendo há muito tempo o Nordeste ele é um vem pelos estados falando de Fortaleza de uma periferia muito grande a densidade demográfica é a maior do Brasil pronto você já tem estudado bastante como você me disse eu me sinto uma vencedora desde quando eu vim a esse mundo você tem ideia como eu falei eu nasci dentro de um fim quase que minha mãe ganhava eu dentro de um pau de arara eu já fui uma vencedora porque eu nasci com 9 meses e eu já era tão apressada que eu nasci com 7 então eu vejo na minha vida eu sempre fui muito esforçada eu sempre trabalhei eu tive muitos percalços na minha vida que não foi fácil mas eu sempre tenho uma coisa na minha cabeça que Deus não me dá algo além do que você não possa se portar ou algo que você não vai vencer você precisa ter o que? ter convicção daquilo que você quer então esses dois anos de mandato realmente foram experiências não muito boas não foram por quê? porque foram anos difíceis está sendo difícil ainda nós temos aí um ano que passou com muitas percas percas irreparáveis familiares, amigos pessoas que você nunca pensou mas essa pandemia nos ensinou muito ela nos ensinou que o dinheiro ela não traz sua vida que a tua posição social ela não traz sua vida e que tudo isso que foi muito bom essa pandemia para alguns aspectos para você entender que você não é nada você é uma luz uma vela acesa a qualquer momento você pode ser apagado então o que eu entendo durante essa pandemia que ela me trouxe muitas coisas assim reflexões na minha vida a qual é mais algo que eu tenho que enfrentar que nós enfrentamos nós já estamos mais do que vencedoras porque nós passamos pela primeira pandemia que vencemos aí essa segunda cepa agora junto com essa HN3 que não foi fácil mas estamos aqui de pé estamos aqui conversando e foi mais uma carreira vencida a qual vem mais durante esse ano ainda a gente está com muitos projetos a gente no ano passado a gente criou alguns projetos a gente tem aí então até que parabenizar aqui o nosso prefeito a qual a gente foi feito alguns problemas dentro do bairro que foram realizados agradecer a prefeitura de Fortaleza os secretários que nos ajudou não foi da maneira como a gente esperava mas como disse o ano foi muito difícil mas que esse ano que nós estamos agora a gente também tem muitos projetos que estão aí para serem aprovados tem também até agora todos os bairros o projeto de empreendedorismo ajeita das ruas os bairros vai ter na Sala das Graças na Atenbege e também que eu vi ontem que está liberado no portal de transparência está liberado no portal de transparência que foi liberado o licenciamento licenciamento para começar a última etapa do Vila do Mar também o 2 e tal e também teve um projeto que você estava até na mídia no TV Diário no povo que você protocolou que você queria qual era esse projeto? então assim a gente fizemos alguns projetos juntamente com o que o prefeito já vinha já mapeando Fortaleza a gente fez aqui o projeto que foi dos assaltos que não era o assalto mas era o recapeamento de algumas ruas na qual estava em extrema necessidade nós temos também entrando dentro da Câmara a gente tem pedido também com que a gente faça algumas linajes alguns pedidos eu creio que esse ano vai dar certo até porque o ano de pandemia foi muito difícil e a prefeitura estava passando por um processo de licitações e a qual a gente deu entrada dentro da Câmara de vários requerimentos desde saneamento básico a qual o prefeito já tem sido realizado perto do Vila do Mar essa obra do Vila do Mar com a qual agora esse ano com certeza vai ser concluso e o nosso bairro só tem a ganhar o nosso povo aí eu fiz um projeto também do meu bairro empreendedor a qual a Tembege foi beneficiada como a Rodo Comércio então esse também vai ser um projeto muito bom para o nosso bairro porque a gente vê a quantidade de pessoas que nesse próprio negócio então foi escolhido um dar dentro dos bairros o nosso grande Ipirambu eu fiz o projeto conversei com o secretário que é o Rodrigo Nogueira e ele veio com a equipe fechou daquela parântese e vai ser inaugurado logo logo já está já as plaquinhas lá para começar esse projeto e agora também foi lançado junto ao prefeito ele lançou também 30 mil vados para aquelas pessoas que querem participar de começar seu pequeno negócio a qual eu até coloquei também nas redes sociais a qual você tem interesse aí do outro lado que esteja precisando se qualificar você se inscreve tem um link se inscreve nesse link e você vai fazer o curso durante 8 horas e logo após essas pessoas vão ser beneficiadas com 3 mil reais esse valor que você vai poder pagar parcelado acho que não é pouca coisa é mais para quem não tem nada já é um bom começo então assim muitas coisas a gente tem feito dentro do bairro muitas coisas a gente tem não ainda fomos atendidos mas a gente está perdido que esse ano agora a gente vai estar concluindo algumas duas que a gente pediu sinalização essa questão do se liga na rede que foi um projeto que há muitos anos eu vi que estavam aí embargados e que esse ano agora graças a Deus a rua lá da Santa Elisa atravessa das Ortiz eu tive acompanhando algumas que já foram quase confusas a rua da República e também tem o Vida do Mar e tudo isso é projeto que graças a Deus eles foram já estão já em andamento e a gente está aí tentando trazer mais benefícios não só para o nosso grande Pirambuco mas em especial para a minha comunidade e aquele projeto projeto de lei não sei de colocar na tipo um senhor que não sei ou é uma escola para a pessoa que deixou os estudos votar profissionalizante como é que é isso? Bom, eu também já fui uma aluna do Ege como eu te falei o Ege ele estava um pouco esquecido digamos assim porque já é para alunos de fora de faixa então a gente vê que em tempo de pandemia há dificuldade de um aluno ir para a sala de aula então eu entendi o que a gente está fazendo um curso profissionalizante para dentro dessa escola ele vai fazer o que? ele vai juntar o útil ao agradável o jovem que não tem mais interesse muitas vezes a gente vê o que o prefeito fez agora colocou essas mil vagas para pessoas tentarem trazer os alunos que estão fora de a pandemia realmente nos ensinou muitas coisas e essas também se você não estiver ali combatendo tanto trazer o jovem aquele que está fora de faixa até mesmo uma pessoa já que já teve uma idade mais avançada que é esse perfil que está dentro dos Ege trazer um curso profissionalizante porque o jovem vai vir para aprender para entender mas também para se profissionalizar diante disso sair com o curso e ser indicado para o mercado de trabalho muitas portas podem se abrir então esse é meu pensamento de hoje e me diz uma coisa agora vamos para a polêmica vamos para as polêmicas nas redes sociais só uma polêmica principalmente aqui no Pirangu pelo portal até Pirambu Dios sobre que você foi a candidata a vereadora que votou contra votou a favor da taxa de lixo não só você muitos deputados foram um pouco votados contra e eu queria saber qual é essa posição porque todo mundo foi chateado a maioria fala aquela vereadora não vota mais eu não gosto de tela taxa de lixo eu vou pagar mais como é esse processo me explica melhor isso te dar a oportunidade de salvar dessa encrenha que você entrou em assim Jorge realmente as pessoas muitas das vezes ela vê uma publicação mas ela não vai ver o sentido daquela reportagem a pessoa não vê o conteúdo esse projeto de lei não é porque o nosso prefeito ou o nosso governador ele criou não esse projeto já vi nada do governo federal quando ele disse que a gente precisa criar essa taxa a qual já estava já estacionada por alguns anos então esse projeto ele não foi nem ainda assinado não foi aprovado ele está ainda no pré ainda mas isso não significa que eu jamais votarei contra meu povo não é é necessário para que você faça a parte que você quando se diz que só a vereadora isso não é verdade a base toda tem que votar porque é necessário porque com essa situação agora que o marco vem aí a gente tem que se guardar dentro dessa situação o marco que você fala é o marco de saneamento básico aprovado pelo governo federal se não me engano está a sugerir sáticos lutou por isso tem sido bom também e toda a base votou porque tem que ter um marco de saneamento básico para a gente trazer saneamento básico principalmente nas periferias para locais mais distantes do Brasil todo esse marco foi aprovado pela união que obriga porque pouca pessoa sabe mas boa parte do dinheiro que entra na prefeitura vem da união de repasse e para repassar eles obrigam determinadas metas fiscais e para o saneamento básico as prefeituras todas as prefeituras não faltam a eles vai ter que ter uma taxa de lixo é isso? bom, muito bem muito importante o que você está frisando você está dizendo você está dando uma explicação que eu deveria dar mas eu lhe agradeço porque você é um menino informado é um jovem eu digo menino que tem idade de ser meu filho então você é uma pessoa que está realmente atrás de informação de passar para a população a verdadeira e concreta história porque às vezes você publica uma situação a qual você não vai explicar você só posta lá e pronto e a população não entende e vai para cima do vereador da vereadora então assim eu realmente quando fui fazer essa questão de assinar para essa taxa do lixo como se dizem eu não votei contra o meu povo porque em seguida eu fiz também um projeto a qual a lei já diz que as pessoas de baixa renda elas vão ser isentas com essa taxa da cobrança de lixo então eu jamais iria fazer algo que venha prejudicar mas para as pessoas entenderem melhor essa taxa ela não vem só daqui porque o prefeito não foi criado não já vinha essa cobrança e a gente estava tentando colocar debaixo do tapete mas chega uma hora que a conta vem e você precisa prestar conta e caso não tivesse sido colocado em pauta pelo prazo do saneamento lá cairia em responsabilidade fiscal da prefeitura que teria percas inestimadas na questão de orçamentária não teria muito repasse na união e etc, etc então recapitulando a taxa de lixo ela não foi votada ainda não, ela não foi aprovada ainda nem foi aprovada foi só debatida isso, ela foi feita só o que? foi feita só porque os vereadores votassem mas não para que essa taxa já esteja em vigor ela ainda vai ser ainda analisada taxa para debaixo exatamente ela não foi então as pessoas que não puderam ver as explicações agora nesse momento é muito importante você vir conversar comigo para a gente aqui dialogar conversar explicar para a população que eu, vereadora Estrela Barros não tenho uma mínima nunca tive intenção e jamais quero ter faço aqui essas minhas palavras peço que Deus me guarde para que eu não venha votar nada contra meu povo porque as pessoas quando vai postar algo ela diz que ela votou contra o povo e esse não é a minha intenção é sempre ajudar meu povo e jamais prejudicar sendo que alguns vão lá e ter turba a mente das pessoas dizendo que eu fiz isso mas eu até faço aqui uma pena as pessoas que elas vão lá ver a lei que entenda bem direitinho o que a lei diz o básico do saneamento básico ver lá a questão da taxa os debates e até de participação vai ter participação do público popular quem quiser tiver disponibilidade ir na Câmara para debater isso como representante cidadão mesmo no comum pode participar agora vamos para uma coisa mais de responsabilidade social você trabalha no classe e você ajudava também as pessoas as mães os pais que tinham filhos que tinham autismo para como eles teriam ajuda do estado do governo não sei e como é que consegue isso e até para as mães do Pirambu de Grande Fortaleza quiser saber sobre isso onde pode ter orientação no caso se você tem um local que eles podem ir lá para você orientar melhor para você ter uma direção jurídica sobre isso sobre o autismo que é muito importante muitas pessoas sofrem com isso muitas pessoas não tem nenhum recurso financeiro para lidar com os filhos com autismo a escola não está preparada a sociedade também não então como é essa tua ação social que você tem sobre a questão do autismo assim Jorge essa questão do autismo eu nunca vi crescer tanto quando você fala no autismo muitos para quem não entendem o pessoal que é um doente não é benção o autista ele é uma pessoa amável ele só precisa ter um pouco mais de atenção certo e eu tenho assim algumas amigas que tem filhos com TDAH então assim as pessoas precisam entender que são pessoas diferentes eu digo no sentido como eu amo não só o autista como em relação a outras situações como o síndrome como as crianças também que nasceu com aquela situação de microcefalia a gente até tem um grupo a qual a gente também tem participado em algumas reuniões e a gente vê o quanto a família muito mais sofre do que a própria criança ou adolescente ou vamos falar de um ser humano em si que tem esse problema e a gente podendo estar ali ajudando a gente realmente eu como assistente social comecei a estagiar eu tenho inúmeras mães a qual elas tem direito a ir a um auxílio dependendo da situação ela tem que acompanhar primeiramente a ir a um neuropediatra para que o médico ele faça uma análise ele peça alguns exames a qual somente com esses exames em mãos é que aquela família vai poder tentar um recurso porque nem toda autista também eles entendem que não é obrigatório não é necessário é o pensamento deles de acordo com a lei de acordo com os exames a qual ela vai testando qual o grau então é todo um processo e eu também quero muito assim dar aqui um ênfase aqui explicar aqui a situação de quando você muitas vezes que eu vi hoje como eu estava ali comentando que alguma reportagem a qual eu me sensibilizo demais porque só quem tem uma situação dessa é que sabe o que um sapato que aperta uma mãe, um pai ou uma pessoa que tem alguém com uma situação dessa sabe que o BPC o auxílio que é do governo federal é pelo INSS a qual é marcado uma perícia médica nem sempre aquela criança aquela pessoa tem direito àquele BPC porque realmente só o médico vai diagnosticar mas o que eu acho que é importante é que a gente venha a misturar lei a qual venha para essa família de uma maneira com a qual por exemplo eu tenho uma família que você vai ter que dividir aquela renda per capita dele porque ele recebe o auxílio do BPC mas tem um pai que trabalha na carteira assinada esse IPC o auxílio vai ser bloqueado então criar meios mecanismos porque a gente consiga ajudar essa família porque a gente entende que nem pelas medicações elas são passadas por isso e são recebidas até porque a criança também que toma respiridona com essa medicação não sei se você sabe Jorge mais de zero ela há 5 anos e 11 meses ela não pode tomar respiridona passada pelo médico mas os médicos muitas vezes passam e essa família não tem vontade de comprar essa medicação porque não é dada pelo SUS tem que comprar então enfim tem inúmeros medicamentos que eles são acompanhados que a família não tem como estiar e muitas das vezes também Jorge a família não consegue detectar qualquer aquela criança ela tem aquele problema de saúde ou seja tem um déficit tem famílias que não entendem tem mães que batem quando eu atendo lá no local do atendimento nas sextas-feiras eu várias vezes eu repreendo eu vou tentar de um olhar mais humano um olhar mais de mãe porque o olhar de mãe ela entende que o filho não está bem que ele não é não é que ele não seja normal mas ele precisa de atenção mais pessoal da nossa muitas das mãezinhas não tem condição elas não conseguem entender então o filho bate a mãe bate também o filho grita ele grita também dessa forma vai fazer com que a criança ela fique assim o problema vai aumentando em vez de baixar então eu tenho muita também deseja agora de fazer um projeto voltado para essa área para que venham uns ensinar, educar e fazer com aquela mãezinha também porque ela precisa de ajuda ela precisa de psicólogo para que ela também venha aceitar quantos pais, Jorge tem um filho autista tem um filho com um problema de sim não sei lá enfim enissipações que o pai não aceita o pai e a mãe não aceita eu conheço muitas pessoas que não aceitam porque tem um déficit e até você chegar a ela para poder convencer para que venha ter um tratamento de acompanhamento você precisa trabalhar na mãe e no pai para que venha fazer para você isso mas o bom é que existe leis e existe direito dessas pessoas e que ela tem que buscar caso a pessoa queira uma especialidade vá aqui na página da estrela eu tento entrar em contato para ganhar um pouco de auxílio nesse teu caso agora para finalizar eu queria primeiramente agradecer é uma honra literalmente é uma honra entrevistar uma vereadora principalmente alguém que é do bairro onde eu moro que sabe a situação que sabe como é que anda o Pirambu que entende das dificuldades das melhorias e que busca na política representar o bom querendo ou não você gostando ou não da estrela você ter votado ou não da estrela ela é a única vereadora do barro Pirambu hoje e é a única que a gente pode ter a simplicidade de conversar porque tem vereadores que são eleitos com votos daqui e que não tem nem telefone a gente não sabe nem onde é que o povo mora às vezes mora na aldeota às vezes mora em bairros melhores de condições não entendem a nossa realidade e literalmente hoje a vereadora Estrela Barro é a que a gente pode estender a mão do jeito que estender a mão para fazer essa entrevista com ela agora eu queria que você desse considerações finais dissesse para o povo quem quiser precisar de alguma ajuda precisar de uma assistência jurídica precisar de ajuda mais voltada para o social onde a pessoa pode contatar onde a pessoa pode conversar com você bater um papo cidadão com a vereadora e etc agora a palavra é sua para finalizar então Jorge é motivo de muita gratidão eu falo assim fiquei muito feliz alguns anos atrás a gente já conversava com a doutor Ferreira a gente estava nos tentando mas tudo é o tempo de Deus a gente muitas vezes a gente quer adiantar quer nadar mas é na hora certa momento certo eu tive essa covid logo no início agora nessa segunda sepa novamente eu tive a minha vacina estou bem a gente está aqui conversando graças a Deus então gente eu tenho uma honra um prazer e assim agradecer primeiramente ao senhor e ao meu povo eu sempre estimo o meu povo porque é meu povo as minhas raízes eu só tenho gratidão aquelas pessoas as que votaram e as que não votaram é sinal de que realmente as pessoas que não votaram talvez não me conheçam não sabem do meu trabalho mas eu estou sempre aqui aberta eu estou todas as sextas-feiras no meu local de atendimento que era a minha casa na rua Engenheiro João Nogueira no número 253 aqui é Carrito Pampona mas sempre aparece como Álvaro N não tenho intenção nenhuma em mudar do meu bairro e assim nem sempre as pessoas conseguem falar comigo porque a gente está nas correrias do dia a dia mas todas as sextas-feiras eu não sei porque eu fui agora fiz o teste do covid deu positivo eu tive que me ausentar um pouco mas estamos aí retomando com tudo na sexta-feira agora que vem você que está pensando que às vezes o atendimento na minha casa não parou ficou em recesso só 30 dias mas as minhas já voltaram o atendimento do povo a gente tem os carros da gente disponibilizados para a comunidade não só para a nossa comunidade a qual a gente tem dado assim esse apoio de levar para o médico porque a gente vê as dificuldades e agora com essa situação dessa pandemia que ainda não a gente está tentando fazer a retomada a passagem de ônibus a pessoa não tem condição a gente tem um agendamento dá os carros para levar para deixar em casa como a demanda é muito grande nem sempre eu posso atender aquela necessidade mas eu estou atendendo para o meu povo sempre para ouvir para tentar dar um direcionamento para tentar dar uma explicação para tentar ajudar na medida do possível porque nem sempre as pessoas vão estar felizes porque a gente não agrada a todos mas eu tenho ciência do meu trabalho com a minha comunidade estou aqui ao lado eu sou essa pessoa do qual você está vendo eu não consigo nem quero ser do meu personalidade eu sou desse jeito eu sempre digo que não é uma cadeira parlamentar não é algo maior que Deus tem para minha vida que vai fazer me mudar eu sou essa pessoa e quero ser desse jeito a qual Deus me criou Deus me fez porque eu entendo que ninguém é melhor que ninguém eu posso até estar numa situação hoje de um estático a mais do que você mas eu não sou pior do que você nem melhor nós somos iguais eu não chego a lugar nenhum sozinha nós temos que darmos as mãos e eu tenho andado pelas ruas dos meus mais falando com o povo ouvindo mas como eu lhe digo o que eu posso que está ao meu alcance eu tenho tentado fazer de melhoria e o que eu puder fazer conte comigo que chegar ao meu alcance eu e Estrela Barros e minha equipe estamos aqui dispostas a ajudar show queria agradecer de novo e é isso qualquer coisa aí vai nas redes sociais vou deixar o link abaixo nas redes sociais da vereadora e é isso viramos pensante falou